E aí E aí E aí Ó a máscara do Wolf lá na telona É mesmo Pô o Ben aqui não falou Ah tá Ah Ó O O O O O O O O O Tirei o brinque da máscara do ovo no telão Ah, melhor chegar aqui mais na frente Quem pegou esse entor? Eu Olha lá, Bison Nunca tô nego aqui Caralho, tinha muito nego aqui Ah, porra, maldito o Taser Cadê ele? O Taser tá atrás do Bulldozer Eu tô sem bala Gastei toda a girando no Bulldozer Lucas, quando eu fui falar no telefone você mexeu em alguma coisa aqui, o que foi? Ah, eu diminui as configurações pra ver se ficava mais rápido Ah Right and left Right and left Tá de boa aí, velho? Nossa, não tem ninguém Só não tem assalto, né, velho? É Tá de boa aí, velho? É Tá de boa aí, velho? Tentando com, tchau Tentando com Tentando com Ah, vocês venderam um cara aqui, não é? Ah, vocês venderam um cara aqui, não é? Oxi, Deisser? Oxi, o véi, o véi Qual foi? O véi, eu tô dentro do mapa, eu entrei dentro do mapa Como assim, véi? Vocês conseguem me ver? Eu consigo ver se eu não sei Caralho E aí, você tá preso? Deixa eu ver se eu consigo sair Eu acho que eu tô preso pra sempre, peraí Véi, tem um bocado de nego aí, no elevador Porra, Lucas Bota uma granada aí, você que tem Vem, mas ele não consegue sair no elevador ou consegue? Não, eu acho que eu vou ter que sair do jogo Só põe uma granada aí, porque tem uma galera ali, véi Acho que eu vou sair do jogo aqui Pera que, men? Ele roubou, porra Eu vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo Ah, peraí, deixa ele entrar na custódia Não, não mata os cara, não Tá Agora, alguém mata esse sniper, pelo amor de Deus Não, men, se ele for pra custódia, você volta pra cá É o quê? É... É que ele tá bugado, porra Caralho, cai aqui, véi Mas não, vai pra custódia, porra Por quê? Porque se você for pra custódia, na hora que você voltar pro jogo, você vai entrar na custódia de novo Como? Por quê? Você vai continuar na custódia Tá doido? E assim, véi Tá doido, rapaz? É, quando eu sair da custódia, ele vai até portar pra algum de nós É Ah, você quer... você não... então você não vai sair do jogo e entrar, você vai entrar na custódia É, eu quero morrer Ah... Não mata os cara que tão aqui, não Deixa eles me matarem Véi, tá foda aqui Tchau Tchau Tchau